Ae, manda eu lá um de verdade aqui mesmo, grave BR, PBS, caralho Toma, toma pirocada, pé na ponta da minha vara, novinha, cê é trinado e toma, toma, tástafada, toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar, toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar, toma, 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 toma Deixei tudo no esquema, pra quando bater o sinal, atrás da quadra da escola, que vai começar Vrau, 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 v Aê, manda um não de verdade aqui mesmo Grave BR, PBS, caralho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Deixei tudo no esquema pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola que vai começar Prau, 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 prau Tu vai jogar xere Chama de safado puto cafajé A-a-a-a que nunca sinto fã pra ser desné Chama de safado puto cafajé A-a-a que nunca sinto fã pra ser desné Chama de safado puto cafajé Turn up the radio, blast, stereo, ride